Outro adversário sem grande futebol, mas com a vantagem de jogar em casa. Jair pela direita, uma peça importante da seleção brasileira. E que vitalidade! Saúde de ferro e muita vontade. Um autêntico desbravador de defesas. Os venezuelanos pouco ameaçaram. O problema deles era defender-se a todo custo. Esse gol de Tostão foi anulado pelo juiz, alegando impedimento. A equipe brasileira passou 45 minutos atacando sem fazer um gol. Mas na segunda etapa, a história seria diferente. O time entrou para ganhar. Primeiro gol, Tostão. Vale a pena ver e rever, Estilense. É o segundo gol, Pelé, uma obra-prima. Terceiro gol, Tostão. Outra vez, Tostão. Quarto gol. E o quinto da série, Pelé. 5 a 0. A passagem para o México está quase garantida. A passagem para o México está quase garantida.